Jesus fala de talentos que um rei confiou aos seus empregados antes de uma viagem. Ao seu retorno, no acerto de contas, alguns empregados disseram, Senhor, as moedas renderam cinco, dez vezes mais. Mas um dos empregados devolveu apenas a moeda que havia recebido e teceu julgamentos ao rei. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Tudo que somos e temos vem de Deus e a Ele pertence. É importante nos darmos conta e aceitarmos isso profundamente. Tudo vem de Deus. Outra coisa que Jesus nos ensina, as atitudes curtas, mesquinhas, preguiçosas, não dão frutos e no final resultam em dor e bastante tristeza para todos. Legenda Adriana Zanotto